Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje eu vou falar de um suco repleto de benefícios. É um suco de machixe com limão. Você conhece? Conhece alguém que já experimentou? Deixa aí nos comentários. Esse suco é repleto de vitaminas e benefícios e faz muito bem para a saúde. Fácil de fazer e com ingredientes acessíveis, esse suco controla a glicemia. Porque ele é rico em fibras solúveis que diminuem a velocidade e a absorção do açúcar e de outros alimentos aí no nosso sangue. Também controla o colesterol. Além das fibras solúveis que contribuem para o controle do colesterol, o machixe é rico em fitoteróis. E essa classe de compostos bioativos competem pelo mesmo local de absorção do colesterol. Por isso ajuda a regular os níveis de colesterol sanguíneo. Também regula a pressão arterial. Esse suco ajuda devido a presença de potássio. O potássio é um mineral importante para o controle da pressão arterial, pois ajuda a diminuir os efeitos do sódio no organismo. Previne também o desenvolvimento de células cancerígenas. Isso porque esse composto tem a reação antioxidante. Combate a constipação e regula a microbiota intestinal. Se você conhece alguém que esteja precisando melhorar e esteja com constipação, já passa essa receitinha para ele. Fortalece o sistema imune. O limão e o machixe são repleto de benefícios e atuam protegendo as células contra a ação dos radicais livres. O que garante a saúde do sistema imune e previne o aparecimento de infecções, resfriados e doenças crônicas. Previne também a anemia. Melhora a aparência da pele, porque o limão e também o machixe é repleto de vitaminas que combatem os radicais livres, se formam com a exposição, a poluição do tabagismo. Também dá mais disposição. Se você está sem energia para as atividades diárias, que tal um copinho desse aqui em jejum? E é super simples de fazer, não tem segredo. Basta você pegar o machixe e dividir em quatro, metade de um limão, tira a casca e aquela parte branca para não amargar e 200 ml de água. Leva tudo ao liquidificador. Liquidifica! Não precisa coar e nem adoçar. É uma delícia e refrescante. Se você gostou, deixa um joinha. Eu te convido a se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!